Olá pessoal do A de Casa Estou aqui pessoal Para mostrar um procedimento simples Simples de higiene Que pode salvar a sua vida Muitas pessoas Primeiramente pessoal Vou mandar um salve aqui para o Samuel Rocha Para a Nayane, Cristina Para o Sol de Deus Para a Lannis Lailde Para a Aline Viu? Para o Felipe Quer dizer que obrigado a todos Depois no próximo vídeo eu mando mais Vou pegar um papelzinho, uma cola e vou fazer e mandar para todo mundo Que der para eu mandar Bom pessoal, o procedimento é o seguinte O ovo Muita gente vai se alimentar do ovo Vai guardar ele na geladeira Esquece de onde é que vem o ovo De onde é que ele sai, por onde é que ele passa Pessoal É uma falta de higiene E de cuidado com a sua saúde Inacreditável, você pegar um ovo Do jeito que vem na cartela e você colocar dentro da geladeira Ou então lavar só com água Ou com sabão Está errado pessoal Vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar Uma vasilha Coloca um pouco de detergente Um pouco de água sanitária Que boa De preferência da IP Que é da boa Que mata mesmo Viu? Mata as bactérias E uma vasilha com vinagre Vinagre de álcool Vocês vão fazer o procedimento Assim Pegar uma bucha de lavar prato E começar colocando os ovos Dentro dessa solução Depois que você tira Você vai tirando Não vou fazer na pia aqui agora Mas o procedimento é esse Você vai pegando daqui Lavando com a bucha Enxagando na pia E passando aqui Na água No vinagre E colocando no paninho Para secar Para depois você pôr na geladeira Pessoal Tome muito cuidado Porque muitas bactérias Que são nocivas ao ser humano Estão Alojadas Na casca do ovo Então se você imagina Que dentro do ovo tem De vez em quando Lançar a mão nela Para pegar alguém Imagine do lado de fora O ovo passa pelo traseiro Pelo fiofó da galinha Sujo Porque ele sai sujo Não é porque ele está branco Que ele está limpo Não Ele está sujo Aí você chega Põe na sua geladeira Em seguida Você pega ele Com as suas mãos Fazendo uma comida Quebra ele Põe no bolo Aí pega as mãos Põe em outra coisa Serve para a criança Então pessoal Fica a dica aí Deixa o like Se inscreve no canal Que no próximo vídeo Eu vou mandar mais salvos Para todo mundo Para quem eu puder Que todo mundo não dá não Um beijo Um abraço a todos Fiquem com Deus